Nos próximos anos, Porto, este é o nosso caminho. Coesão social. Temos de concluir a reabilitação integral da habitação social em nome de mais justiça social para quem lá vive e mais segurança para a cidade. O trabalho é para terminar e por isso também continuaremos a modernização das nossas escolas porque o futuro tem de estar em primeiro. Baixa do Porto. Depois de tanto trabalho para arrancar com o regresso à Baixa, este é um projeto que tem de continuar no topo das nossas prioridades. Não podemos abrandar na implementação do plano de reabilitação e dinamização da Baixa. Emprego e competitividade. Não podemos recuar nos investimentos que estão em curso e que garantem o reforço da nossa competitividade e da nossa afirmação enquanto destino turístico. Preservar o património, mas ao mesmo tempo dar-lhe utilidade económica é fundamental. Palácio de Cristal, Mercados Ferreira Borges, Bom Sucesso e Bolhão, Pousada do Freixo ou Praça de Lisboa são alguns dos exemplos que vão reforçar o nosso crescimento económico e que seria criminoso não o levar até ao fim. Segurança. A segurança é da responsabilidade do Governo, mas a Câmara pode e deve ajudar. Por isso queremos cumprir com a nossa parte, mas temos a obrigação de exigir do Governo uma maior atenção para esta grande preocupação que todos temos. Uma polícia respeitada e atuante, tribunais mais eficazes e um combate de séria à toxicodependência são exemplos de objetivos concretos que o país nunca pode esquecer. Projetos metropolitanos. Tal como até aqui, não podemos deixar de continuar a apostar na força e pujança da área metropolitana. Lutar pela autonomia do aeroporto de Sá Carneiro, que é decisivo para o nosso desenvolvimento económico e turístico, insistir na expansão da rede de metro, combater o desvio de fundos europeus, que sendo para o norte, são injustamente aplicados na região de Lisboa, é um caminho que temos de continuar a trilhar com toda a firme. Um Porto que não pode parar. Um Porto em movimento. Uma cidade para todos. Vota Rui Rio. Vota na coligação O Porto em Primeiro.